O que é preciso fazer para se criar um Estado inovador no Brasil? É preciso ter, em primeiro lugar, uma determinação, uma vontade, uma visão. Mas não só isso. Aqui no Paraná, o SEBRAE do Estado, ele mapeou todos os ecossistemas de inovação. Procurou entender a essência e as principais verticais que podem desencadear o processo da inovação no Estado. E, então, tem que se planejar. Você tem que, a partir daí, chamar e constituir governanças por verticais. Você tem que ter uma pauta de fortalecimento do ecossistema, ou seja, do conjunto de instituições que apoiam os empreendedores. E você tem que chamar as empresas que fazem parte dessas verticais para uma agenda de desenvolvimento, principalmente focada no scale-up, fazer com que essas empresas ganhem mercado e fazer com que essas empresas inovem cada vez mais. Porque o que se espera desses ecossistemas, basicamente, é de que, em primeiro lugar, sejam geradas novas empresas inovadoras. Isso a gente chama, basicamente, hoje, de startups. São as novas inovadoras. Segunda, fazer com que as empresas que já estão no ecossistema, elas cresçam. Então, isso é muito relevante, porque as pequenas empresas que crescem, elas geram emprego dentro da nova economia e impostos dentro da nova economia. Também é muito importante ter uma estratégia de atração de ativos tecnológicos que potencializem o ecossistema. Então, isso é muito relevante, porque o ecossistema, ele não é fechado. Ele tem que ser visto como um ecossistema aberto e que faz parte de ecossistemas maiores. Então, inclusive, hoje, está claramente definido. Os melhores ecossistemas do mundo são aqueles mais abertos, são aqueles mais conectados a ecossistemas mais desenvolvidos. Então, colocar isso dentro de uma política, dentro de um plano de trabalho e dentro de uma agenda, faz parte da atividade do SEBRAE aqui no Estado do Paraná. As empresas morrem muito cedo no Brasil. A média é muito baixa. As empresas acabam não conseguindo, muitas vezes, passar de dois anos de vida. O que fazer com essas empresas na nova economia para que elas não morram? Na realidade, é assim. Eu vejo que isso, às vezes, é um mito. Porque, na realidade, as empresas vão morrer. Porque tudo tem um ciclo. Um ciclo de vida. Nós, seres humanos, nós temos um ciclo de vida. Então, aqueles que chegam a 90 anos, 100 anos, é algo espetacular, nos padrões dos dias de hoje. Esperamos que no futuro seja 150, 200 anos e assim por diante. Então, as empresas, elas morrem no mundo todo. Então, assim, o fator principal da mortalidade da empresa é o ambiente econômico. Então, quando você tem uma economia, que é uma economia estável e que ela está em crescimento, a mortalidade dessas empresas, ela reduz. Quando você tem uma economia predatória, onde tem recessão, onde a taxa de juros é muito alta, por exemplo, o mercado restritivo, a mortalidade, ela aumenta. Então, muito da mortalidade está associada ao ambiente econômico. Então, o que nós temos que fazer? Aí é a influência. Nós temos que fazer com que o nosso ambiente econômico seja o melhor ambiente econômico do mundo. Essa é que deveria ser a meta de todos. Porque ao nós fazermos isso, nós geramos um ambiente onde as pequenas empresas crescem em todos os lugares. E não somente as pequenas empresas de necessidade. Porque hoje, o que a gente vê na economia brasileira é o surgimento de um grande número de microempreendedores individuais. Que muitas vezes são pessoas qualificadas, mas que perderam o seu emprego. E que tem que iniciar um negócio, porque lá em casa, na casa dele, ele precisa de renda para ele e para a família, para o sustento da família. Então, ele começa a empreender nessa maneira. Mas nós também temos que focar na startup. Na empresa da nova economia. Nessa empresa que pode promover uma transformação no seu contexto político e social. E no mundo das startups, que é a nova economia, o risco ainda é maior. Porque quando você trabalha com inovação, a inovação que de fato é disruptiva, a inovação que coloca de fato a inovação tecnológica, ela apresenta alguns fatores de riscos que são maiores da economia tradicional. Então, o risco faz parte do negócio. E é importante dizer que nós temos que pensar que no grande ecossistema brasileiro, todos nós, atores econômicos, políticos, sociais, nós temos que fazer força, convergência, para que esse ecossistema, ele seja positivo. Em suma, que a nossa economia, ela seja uma economia vigorosa e em crescimento. Se nós colocarmos nesta tendência, tudo melhora para todos.